A gente já fala já já com o Bernard porque vai autorizar José Roberto Reit e o jogo vai começar. Não é de futebol, mas é uma grande fera. O Bernard, grande jogador do voleibol do Brasil, do grande voleibol brasileiro, o jogo vai começar neste instante. A gente já fala já já com o Bernard porque vai autorizar José Roberto Reit e o jogo vai começar. Bernard, você é fluminense, né? Eu sou fluminense, pode-se dizer que eu sou fluminense. Apesar de eu ser muito simpático ao clube atualmente, que depois de 12 anos de casa, tive um final de clube na saída, quando eu estive aqui para a Itália, não fui bem tratado. Mas de qualquer forma, eu sou fluminense no fundo do coração, eu acho que vai dar fluminense. O Zico disse que dá flamengo, dá fluminense então? Eu acho que sim, né? Eu acho que para o bem do espetáculo, eu acho que deve haver essa expectativa, né? Aí começa o jogo do Maracanã. Começa o grande clássico, a grande decisão no futebol carioca em 1984. É o Fla-Flu. Aí o Fluminense na sua primeira tentativa, confirmando o Flamengo, o Fijol, Jorginho, Leandro, Mosel e Adalberto, Andrade, Alder e Tita, Bebeto, Nunes e Adilio. Aí vai o Fluminense. Tentativa de Renato. Primeiro bom momento. Corte é feito. Aí dá ele. Bebeto auxiliando a defesa e o recuo para o Fijol. O Fluminense é Paulo, Vitor, Aldo, Duílio, Vica e Renato, Leomir, René e Assis, Romerito, Washington e Tato. O juiz é José Roberto Reit. Aí o Flamengo na sua primeira tentativa. Hélder. Renato vem meio no corte. Vica, faz o trabalho. Leomir vem buscar. Duílio. Leomir bate de cabeça. A bola fica no domínio de Adalberto. Apertou o Washington. René toca para ele em devolução. Assis, parte pelo meio. Mosel vai buscar a marcação de Washington. Vem a cobertura. O Andrade chega firme. E o Adalberto roube com ela. Trabalho pelo meio é para Nunes. Duílio, bem na antecipação. Leandro. Assis briga por ela. Falhou o Andrade. Mas o toque do Washington é mal feito. Ela vem de graça para o trabalho de filhão. Um minuto e cinquenta. Primeiro campo. Galera faz a festa dos dois lados. O Fluminense se aperta no início. Leomir. Aí Assis. Sobra de Bebeto depois do toque de Andrade. Jorginho. Arriscou a subida. O taputou por trás. O Zé Roberto Rath marcou a pauta. O Barça de Andrade busca jogo com o Leandro. Adalberto está pedindo para adorar o apoio. Lá pela esquerda. Bola lançada. René é quem vai para o combate. Partiu Adalberto. E a Roberto marcando a pauta. Dois minutos trinta e sete segundos. Primeiro tempo. É em cruzamento na área do Fluminense. Assis. Aí Leandro. Jorginho. Pinta bonita em cima de tato. A galera gosta. Tocou buscou jogo com o Beto. Toque é esperto. Olha o cruzamento. Leomir. Depois fica e Assis fica com ela. Beto jogou para trás. Leandro e Washington. Melhor Leandro. Aí o Assis. Toca curtinha. Bem Helder. Tomou a bola. O Renato cometeu a falta. Você sente aí o agito da galera. Tita ajeitou na cobrança. Tocou para o Andrade. Adalberto aparece. René vai em cima dele. Enfiou. Enfiou bem para a Tita. A bola correu demais. Saiu é tiro de meta. Vamos com 3 e 45 neste primeiro tempo 0x0. Verão no pique da Globo. CTB, RB, RB, RB e letras de câmbio. Aplique seu dinheiro no Bradesco. No Bradesco seu dinheiro ganha sempre. Bozir escora. Romero. Delmir tocou de lado. René do Ilho. Capitão manda para frente. Bozir vai escorar. Adil chega tentando evitar a saída pela linha de lado e não consegue. Aí Romero. No lançamento a frente. Expertíssimo para René. Olha o Fluminense chegando. Quando tentou o cruzamento. O Andrade veio com tudo por baixo. Prensou com ele o Zé Roberto que é só tiro de meta. Mas foi um toque espertíssimo da penetração do René lá pela direita. Fluminense se ajeita. Tita. Adalberto. Romero apertou em cima dele e cometeu a pauta. Zé Roberto vai marcando em cima no início do jogo. Passamos dos 5 minutos deste primeiro tempo. Mozer só ajeitando para Leandro. Ele tem Jorginho bem aberto da direita. Tem Nunes se mexendo pelo meio. Aí o Nunes. Adilho vem. Vem com o Andrade. Volta com Adilho. Jorginho está pedindo. Lançamento parte. Ajeitou na boa. Fica sem ter com quem jogar. Arriscou o lance individual. É o duro do lance bica. Tato. Faz a jogada bonita e a vez da galera tricolor gostar. Bebeto faz o corte lateral. Fluminense. Aí o Renato que está substituindo o branco. O branco que não joga porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Está imprimido o Washington. E em caso de empate teremos um novo jogo. E os dois times têm vários problemas de cartões amarelos. Quantos são no Flamengo? No Flamengo são Jorginho, Leandro, Adalberto, Andrade, Tita e Bebeto. Meia dúzia. Todos eles com dois. Meia dúzia. Daqui a pouco o Raul diz a lista. Vamos dar aí a lista dos pendurados do time do Fluminense. Flamengo se agita lá pela esquerda. Os do Fluminense são sete. Paulo Vítor, Duílio, Leomir, René, Washington, Assis e Vica. Aí Andrade. Helder. O Benito apertou em cima dele. Sobra fácil, tranquila para Aldo. Tenta ligar o contra-ataque com Assis. Já perdeu. O Benito vai em cima de Mousser. Tita ficou no chão. Zé Roberto marcou a pauta. Adalberto dá o apoio. Tita. Adil apareceu para a tabela. Ele tentou enfiar. O corte foi feito. Andrade recupera. Aí o Adalberto de novo. Encarou a marcação de Leomir. Chegou junto do Aldo. Ficou no chão. Juiz de que houve falta de Aldo em cima do Adalberto. Aos 7h30, primeiro tempo, o Flamengo tem a oportunidade e uma cobrança para jogar lá na área do Paulo Vítor. E o Mousser está indo para a área do Fluminense. Você vai ver ele passar aí. Vem passando agora o Mousser. Ninguém ficou na marcação do Mousser. Ela vem alta. Exatamente ele quem vai subir. Paulo Vítor saiu. Brigou por ela Mousser. Chegou o Alder. Bateu prançado. Foi para fora. É isso que eu tenho. O Mousser se mandou para o ataque. E nem a Cisne e o Washington. Teoricamente um dos dois teria que colar nele. E o Vick, a zagueira do Fluminense, está caído no gramado. A bolada ali na altura do peito. Vai se recuperando do zagueirão do Fluminense. Estamos chegando a 8 minutos e 15. Neste primeiro tempo ainda 0 a 0. Verão, no pique da Globo. Está na boca de todos. Cerveja Brama Shoppe, melhor que nunca. O Fluminense vai ter a cobrança lá pela ponta direita. Esse aqui o jogador fica. Conseguindo se recuperar. E o Bebeto, ponta direita do Flamengo, já está com a bola, ajeitando na bandeira de córner. Aí você vê. Subiu o Bebeto e aí está o Vicka. O fogo ficou paralisado mais de um minuto. Finalmente o Bebeto vai para a cobrança. Bonser está na área, o mesmo acontecendo com o Leandro. Todo o time do Fluminense ali atrás. Vai sair o Paulo Vitor. Subiu. É dele. Está até para frente. Não é ninguém. O Fluminense está lá todo dentro da sua própria área. Aí só o Andrade para recolher. Tem o Moser. Tem o Leandro mais à frente. Preferiu o Leandro. Recebeu o número 3 de Jorginho. Assassin opção para Leandro. Tato vem em cima dele. Tocou curtinha com o Helder. Fica a discussão porque o Bandeira não marcou nem para um lado nem para o outro. Luiz Carlos Gonçalves ergueu a Bandeira e disse que o problema não era dele. Falta de Bebeto em cima de Romerito. Próprio Romerito na cobrança. Pediu movimentação do capitão do Ilho. Vai na marcação do Unis. Olha a bola enfiada para o Washington. Jorginho sobe com ele. Vem Leandro para atirar. Helder. Barque pelo meio. Roberto Barca. De novo a falta em cima do 11 do Flamengo. Fica no chão. E quem derrubou o Helder foi o 11 do Fluminense. O Tato. Passamos de 10 minutos. E na cabine da Globo. De um lado o Zico. Nervoso. Do outro lado o Bernardo também nervoso. Um leva a pé no Flamengo e o outro no Fluminense. Romerito ajeita para do Ilho. O Unis vai na marcação. É bola comprida. Vem na boa. Assis. Dentro do toque com o Washington. Corta a Moser. Insiste René. Vai escapulindo Assis pela direita. Deu duro. Moser outra vez em cima dele para ficar com ela. Flamengo sai a bola de Tita. Adalberto. René vai nele. Adilho aparece. Toca para Tita. Limpou bonito. Olhou a subida de Adalberto. Enfiou para ele. O Fluminense pediu o impedimento. O juiz mandou seguir. Olha o cruzamento. Romerito não acha. Chegou Tita. Perna esquerda em cima de Romerito. Moser vai repor o Flamengo a pressão. Adalberto. Tentou o toque para Adilho. Olha a hora do contra-ataque do Fluminense. Romerito. Olhou e achou na mão o Washington. Lá pela direita. Tato corre pelo meio. Partiu Washington. Por trás. O toque do Andrade. Atingiu o Washington. O Zé Roberto imediatamente marcou a pauta. Veja aí no replay. Como o Washington fechava. O Andrade foi realmente... Tocou as pernas do Washington. E foi realmente fora da área. Doze minutos e quinze. Primeiro tempo. Vai passar sufoco o Flamengo. E o Duílio está na área do Flamengo. Duílio e o Vica. Os dois. O Helder fica na marcação do Duílio. O Bebeto na marcação do Vica. Flamengo também todo, todo, todo dentro de sua área. Em bola. Fijão ficou olhando. Foi o Vica quem tentou o mergulho. Pula com ele. O Bebeto tinha um dos dois achonada. Renato e nada de novo. Vai sair o Fijão. Subiu é dele. Flamengo vai tentar dar o truco. Bala de Tita. Adílio. Enfiou para a velocidade de Nunes. Aí o René. Tocou cumprida lateral Flamengo. Tita tem pressa. Adílio. Capitão Tita. Andrade no apoio. Olhou para fazer a inversão. A Jorginha preferiu o toque pelo meio. Ela chegou a Helder. Ficou no chão. Pediu a falta. O juiz não deu. Parte o contra-ataque do Flamengo. Leomir. Abertura esperta para Romerito. Adalberto na marcação. Leandro no toque de recuo para Fijão. No toque de craque, hein? Bebeto jogando com o Leandro. Olhou a subida de Adílio. Enfiou para ele. Doílio tirou. Fluminense se arma com o René. Vamos chegando a 14 minutos. Primeiro tempo. O jogo é bom. Rompeu o Moser. Insistiu o René. Rompeu finalmente Adalberto. Fica com a bola presa. Insiste. René insistiu também. Tomou dele. Aí Leomir. Washington. Muito caído lá pela direita neste jogo. Assis é quem está aguardando na área. Washington escorregou. Dita. Encarou a marcação do René. Levou vantagem. E é saído também do Aldo. Pinto a falta. O Zé Roberto marcou. Galvão. Mataram o Urubu. E jogaram agora aqui em cima do Raul Carlesso. Treinador do Fluminense. Ele está exatamente atrás do Raul Carlesso. Aqui atrás do banco do Fluminense de reservas. Você viu aí. O replay da falta em cima do Tita. Leandro. Andrade. Você confere o tempo. Passamos dos 15 minutos do 0 a 0 do Maracanã. Aí vem a bola na área do Fluminense. Bem no cruzamento. Paulo Vitor sai. Sumiu. Também é dele. Alô Vitor toca de lado com Vica. 0 a 0 do Fla-Flu. Verão no pique da Globo. Liquidação para valer é a liquidação anual SEBA. Azulejo semina só 9.600. Leandro girando para Jorginho. Quando vem se aguarda a marcação ele no meio campo. Aí o Flamengo tem liberdade para trabalhar. Anda Alberto. Andrade. O Astor já vai tomar conta dele. René. E o recuo de Duírio para Paulo Vitor. Vica. Vem buscar o Amelito. Assis de falta nele na entrada de Leandro. René parte. Vai buscar o jogo lá pela direita. Andrade na marcação. Adalberto dá cobertura. Os dois não duram em cima do René. Bola tocou no Andrade. Ele se esforçou. Evitou a saída. Já puxa o lançamento à frente. Leomir. Vem para fazer o toque e ceder ao lateral. Estamos chegando a 17 minutos. Nesse primeiro tempo 0 a 0. E aí Zico. O que você está achando do jogo? Decisão. Os primeiros minutos são sempre uma fase de estudo. E ninguém quer arriscar nada. No vôleibol não tem isso não, né Bernardo? É. O vôleibol é um esporte que independe assim do fator momento, né? Eu acho que é mais difícil ocorrer uma zebra. Aqui hoje é uma decisão onde o Fluminense é tido como favorito. Mas o Flamengo é um time que chega mais no final, né? O Flamengo está prometendo um grande espetáculo, realmente. Aí o Flamengo. Aí a batalha vai à frente. Doílio fica com ela. A galera pediu o pênalti. O juiz mandou seguir. Não houve nada. Helder. Jorginho. Tato forçou em cima dele. Tirou. Toca, toca de lado para Romerito. Aí as feras de Flamengo e Fluminense batalham em campo. Duas grandes feras do esporte brasileiro. O Cic e o Bernardo acompanhando o jogo conosco aqui na cabine da Rede Globo. E o Zagallo aqui deu a primeira instrução dele. Pelos gestos ele quer que os dois laterais, tanto o Jorginho como o Adalberto, avancem um pouco mais. Este é Romerito. Tito é quem está à sua frente, ele tem que voltar. Começa com o Vica. Olhou para o Duílio. O capitão recebe. Tem Nunes. Voltou com o Vica. Tome bola para a frente. Lançando para a Cis. Tocou de beck. Aldo. Leomir. Aldo de novo. Falta nele. O Andrade por trás tocou as pernas do Aldo. Primeiro tempo, 19 minutos. 0 a 0 no Flaflú decisivo. O Duílio ameaçou a riscar de longe. Ele bate muito forte. Você teve aí o visual por trás do gol do Filhol. Tito e Nunes na barreira. Partiu do Duílio. Bate forte. Pé direito à direita do gol de Filhol. Olha o Duílio aí. Até o cheio de vontade. Lá dentro sai jogando o Jorginho. O Zer. Adalberto. A enfiada de bola é com o Tito. A marcação é do Duílio. Tito se esforça. A bola escapuliu, mas ele evitou a saída. Adilho. Adalberto, Tito, Andrade. Toca pra Adilho. Flamengo na sua característica. No toque de bola. Jorginho partiu pela direita. O lançamento é pra ele. Renato da Boa. Jorginho começa com o Leandro. Teve que encarar a marcação do Romerito. Abriu o espaço. Ficou difícil. Tocou pra frente. Bate no Helder. Ainda Leomir. Muita marcação. Ele é obrigado ao Vepua, Paulo Vítor. Amanhã, logo após Viva o Gordo, estreia. Manibu. Sonho de Verão. Minissérie em cinco capítulos. Atrás só a sobra do filholo. Vem está o Moser. Adalberto. Olhou o Andrade curtindo uma de ponteiro esquerdo. Voltou com o Adalberto. A enfiada é pra Adilho. Ajeita no peito. Doílio aperta. Ele fica girando à frente do Doílio. Vem cruzamento. Bem muito forte. Passou pelo Nunes e o Bernardo não estava na ponta. Renato tinha saída. Sílvio descontato. E cara, marcação de dois. Lela vantagem. Toca e toca bem no peito de Washington. René, opção alto. Vai partindo bem aberto lá pela direita. Levanta o corte pelo meio. Leva vantagem. Ainda ele. Bonita jogada. Olha a René no cruzamento. O Washington de cabeça. Filhão. Chegou. Transou, transou. Bonito o Fluminense. O Washington meteu a cabeça. Jogou em cima do Filhão. Olha o grande momento do jogo. Reparem. O Washington subiu livre. Meteu a cabeça. Jogou no peito do Filhão. Enquanto isso, o Leandro reclamou de toda a área esquerda ali. Que deixou o caminho livre de onde veio o cruzamento. Aí o Adilio é agarrado. O Zico ficou olhando o replay aqui. Fez um sinal com a mão. Como quem disse, típica descer para o chão. Leandro. Vai da marcação. Arrisca a subida pelo meio. Projetou o corpo. Zé Roberto marcou. O Assis se revoltou, mas a falta está marcada. 22 e 40. Primeiro tempo. É um grande momento para o Flamengo. Um jogo muito preso. De poucas oportunidades. Uma cobrança de falta. Daí. O Meneus vai ajeitar a barreira. Flamengo vai ficando com o Moser e com o Tita. Paulo Vítor buscou o lado esquerdo do gol. Cobrança de Moser. Autoriza Zé Roberto. Partiu Moser. Pé direito. Jogou. Passou. A direita do gol de Paulo Vítor. Olha o massagista Edir do Fluminense com o Urubu na mão. Tirando de trás do banco de reserva do Fluminense. Olha o replay aí. Moser buscou o ângulo esquerdo. A bola passou. Doído vai recebendo. Aldo para dar o apoio. O Vene sempre abrindo lá pela direita. O lançamento é para ele. É bom. Chega dividindo. Chega na vontade. Bate forte no cruzamento. O Austin Park para receber. Penta a fita em cima do Jorge. Se atrapalha e sai com o bolo em tudo. 24 minutos 0 a 0. Verão no pique da Globo. As melhores opções do mercado imobiliário de Brasília estão na Buriti 2257075. Leandro batendo para frente. Vem o Vica. Aí Renato. Gira bem pelo meio. Achou livre René. Olhou a subida de Washington. Enfiou para ele. Subiu a bandeira lá pelo outro lado. Marcando o impedimento. Se é Roberto que não havia nada. Mandou seguir. Vem o recuo final de Leandro para Filholo. Adalberto recebendo. Jogo nervoso. Jogo preso. Jogadores evidentemente sentindo a enorme responsabilidade. Um fla-flu de decisão. Casa cheia. Vai Beto. Jorginho ajeita no pé. Tato está à sua frente. Ele busca a marcação do Tato e leva vantagem no toque esperto. Ainda continua sem ter com quem jogar. Tem Romerito também na batalha. Andrade. Gira para Tita. Toca para Helder. Vem tem Leomir. Sai também de Assis. Deixa com Jorginho de novo Andrade. Nunes está pedindo o cruzamento. Helder. Flamengo toca a bola. Vem para Tita. Meteu a cabeça nela. Meteu fraquinha. Ficou fácil para Valo Vitor. Vem com Jorginho de novo Andrade. Tem a opção de Tita. Olhou o Bebeto. Preferiu o Helder. Não achou nada. Se esticou todo. Vica cortou. Aí René. Assis partiu. Ele não lançou. Prendeu a bola. Tentou a finta. Recebeu a falta. O que fica paralisado pelo Zé Roberto White. Está chamando os dois. O René e o Andrade para conversar com eles. Ajeitou para a cobrança do Ilho. O Fluminense tem na área. A entrada da área. Assis. O Washington. Romerito. René. Tato e Aldo. Vai na direção de Assis. Mas foi nos braços do Vilhola. Aí o Adilho. Segunda partida depois de uma ausência muito longa. Adilho ainda vai sentir. Está meio sumidão no jogo. Helder. Pregou por ela o Adilho. Acabou atingindo o Aldo. Na verdade ele ficou parado dois meses. Desde o final do primeiro turno. Passou todo o segundo turno de fora. Voltando apenas no turno extra e decisivo no jogo contra o Vasco. Pauta é para o Fluminense e o Doílio vai cobrar. Homem bola para frente. Jorginho não deixa chegar até Tato. Renato prefere o lateral para o Fluminense. Toma forçando. Forçando para Romerito. Tita. Bebeto. Tocou com Tita. O Andrade insistiu para ficar com ela. O juiz marcava a falta do Washington para o Tita. Tito olhou o Adalberto e lançou para ele. Chegou certinho. Repare que o Bouser vai passar correndo lá pela esquerda. Adalberto prefere o meio com o Andrade. Fica sem ter com quem jogar o Fluminense. Marca muito o Fluminense. Marca certo. Aí Jorginho. Bebeto trabalha. Tocou em devolução para Jorginho. Vem Tato Patinela. Lá vai pela linha de fundo. José Roberto. Adizendo que a bola é do Fluminense. 29 minutos deste primeiro tempo. 0x0. Verão no pique da Globo. Aí o Fluminense e o Leomir. Doilho. Olha o lançamento para a Cis. Jorginho chega para cortar. Donis briga por ela. Melhor Leomir. Sobra de Tato. Renato parte livre pela esquerda. O lançamento vem para ele. Aí o Tato encosta para ser vindo de opção e recebe. Assista logo ali à frente. Tentou Romerito pelo meio. Corte. Foi feito. O Filhol defende. Estava muito bem posicionado o Romerito lá no meio. Leandro. Ficou mais para a direita. Marcando um pouco as saudades do tempo de lateral. Aí se manda à frente. Perdeu para o Romerito e o Leomir. Aí o Romero. Tita tenta a volta e não consegue. Toca para a Cis. Abertura para a René. O Fluminense sobe na velocidade. Sobe como gosta. Aldo dá o apoio. Pinta no primeiro. Adianta animais. Briga por ela. Ainda ele. Pede a falta. O juiz. Marcou. Na última entrada do Andrade. Em cima do alto que vinha fazendo a fila. É um bom momento para o Fluminense também. Vamos nos aproximando dos 31 minutos. Confira aí. Ele veio insistindo. Aí o Andrade entrou. Deu uma alavanca por baixo. Esse é o Roberto Marcou. O Melito vai ajeitar. Vários jogadores do Fluminense. Olha o Filhol aí. Organizando a barreira de cinco. Assis ficou para a perna esquerda. Jogou em cima da barreira. Sabou um do Flamengo. Olha o Romerito. E René bateu para ele. Para o gol. Chutou fraco. Chutou no meio do gol. Chutou em cima do Filhol. Romerito fez o certo. Recebeu. Girou. Ajeitou. E deixou o René chutar. O René chutou fraco. E o Helder, que foi o atingido, está sentindo até agora. Olha ele aí. O Flamengo toca para fora exatamente para o atendimento do Helder. Vamos com 31. E 42. Se confere aí o tempo. Este 0 a 0 do primeiro tempo no Flamengo. Verão no pique da Globo. Está na boca de todos. Cerveja Brama Shopping, melhor que nunca. O jogo está paralisado. O Helder sendo atendido. Vamos saber do Zico aqui. O que ele está achando. Explorar um pouquinho, né, Zico? Assistindo o jogo bem aqui, sossegado. Como é que está? É, o jogo, em volta a frisar, é decisivo. E aquela tranquilidade, ninguém quer arriscar. Sabe que pode ter uma partida extra na quarta-feira. Então, o Flamengo pega a bola, o Fluminense vem todo para trás e vice-versa. Ficou um jogo difícil, poucas oportunidades. Só tivemos uma ação, que foi aquela do René, cruzando com o Oster, cabeceando. Eu acho que as poucas ações que tiveram, tem que aproveitar, porque vão aparecer poucas. Você não acha que está se chutando pouco, não? Vamos ver esse ataque do Fluminense. O Monser chega para fazer o coro. Porque predomina sempre o maior número de defensores, né? E fica difícil ter uma penetração de um que vem de trás. Poucas, poucos clarões para você arrematar de longe. Aí o Zico, sabe tudo. Dizendo o que está achando do jogo. Fluminense, vem a luta de novo. Assist, tentou, Monser cortou. Romerito, ajeita para o apoio de Renato pela esquerda. Ele e a marcação. Olha o cruzamento para a área. Subiu, Monser tirou. Vem Fluminense, vendei. Bateu fraco de novo, bateu esquisito, desequilibrado. A segunda oportunidade do René para chutar a gol. Outra vez ele chutou fraco. Essa vez ainda bateu fora. E o palco do Fluminense reclama exatamente isso que você está dizendo. Que o René está chutando fraco. Adalberto. Essa subida pelo meio, o Zé Roberto marca a pauta. Exatamente do René. Em cima do Adalberto. Tita girando com o próprio Adalberto. Vai encarar a marcação do Aldo. Botou velocidade no lance, tomou ele a frente de Aldo. Insistiu, Adalberto. Do milho, antes do Adílio. Este é Assis. Apertou em cima dele, Tita. Bola bateu no Tita. Briga por ela. Tocou para a frente, mas o Bandeira dizia que a bola tinha saído. Zé Roberto diz que não. Aí o Fluminense tem espaço. Como dizia o Zico, os times voltam para o seu próprio campo e lá tomam todo o espaço para o adversário trabalhar. Aí já fica difícil, repare. Jorginho já tirou. Helder. Tita pelo meio. Leomir. Assis. 34 e 50 neste primeiro tempo no 0 a 0 do Fla-Flu. Vale a decisão do título do Carioca em 84. Adalberto se vira. Romerito vem brigar por ela. Adalberto ficou sentindo o toque por trás do Romerito. Lançamento é para Nunes. Ele e o do Ilho. Primeiro e cheio de moral do Ilho. Fica deixando curtinha para Leomir. Gira a frente do Tita. Movimenta com o Romerito. Tenta a finta. Perde para o Andrade. Parte em cima dele. Andrade adianta. Do Ilho corta. Adalberto e René. Primeiro René. Fala bate no Adalberto. É lateral Fluminense. Com mal posicionado o Adalberto. Andrade vem ajudar. Fala bate no Aldo. E o Regu esquisito quando o pilhão saía. Helder tocou para trás. Tocou esquisito. Pegou o Filhol no contrapela. Foi para fora. Escanteio. E o Leandro não para de pedir calma. Toda a defesa do Flamengo. A todo momento. E vem bola na área do Filhol. Nato foi para bater de perna esquerda. Lá pela ponta direita. Fica na área. Nesto do Ilho não foi. Vai subir o Vica. Sobe o Filhol. Mais que Romerito e faz a defesa. Leandro. Mais um corte bonito em cima do Renato. A galera gosta. Toca para Nunes. Deixa com o próprio Leandro. Fica muito marcado. Acabou perdendo. Tito insiste. Mais abertura para Bebeto. Outro que está sumidão no jogo. Acabou cavando um lateral para o Flamengo. E o Bebeto foi problema para o Flamengo nos últimos dias. Só ontem é que ele garantiu a escalação. Tito. Outra vez lateral Flamengo. Bebeto na direita e Adilho na esquerda. Participando pouco do jogo. Ou o corte de Assis. Leomir descola o lançamento à frente. Moser chega bem antes de Washington. E a falta do Washington em cima do Moser. E os dois se estranham. O Washington ameaçou. E o... Por sua vez o Moser também se preparou para o revídeo. Vamos ver a atitude do Zé Roberto Wright. Ele vai lá, leva no papo. Quer conversar com os dois. Gartão amarelo para um lado e para o outro. Eu quero saber do Mário Jorge. O Moser está na lista? Não, o Moser não está não. E Raul, e o Washington está na lista? Na lista. Se houver um jogo mais, o Washington não joga. Portanto, o Moser não estava pendurado. Mas em caso de empate, o Washington está fora do outro jogo. E entra na cobrança. Curda e esquisita. Assista o Boa na Boa. Vai armar o contra-ataque. O Fulminense olha o lançamento para o Washington. Fijol saiu. Disputa o lance com ele. Adalberto fica com a sobra. Chegou rachando o Fijol. Romerito tentou a maravilha do meio do campo de primeira. Olha que nosso estranho Fijol parte atrás dela. Deu de tudo nesse ataque do Fluminense. E serviu. Olha o replay. O Fijol rasgou o lance. O Romerito tentou de longe. Aí a bola erguida. O Fijol partiu atrás. Enquanto você acompanhava o replay, uma falta dura ali. A intermediária defensiva do Fluminense. O jogador do Fluminense fica caído. O Zé Roberto marcou. Trinta e nove minutos. Primeiro tempo. Zero a zero. Verão no pique da Globo. Papéis Bradesco correndo a fixa ou variável. RDB, CDB e letras de câmbio. Aplicando em papéis Bradesco, você ganha sempre. Aí você vê o jogador do Fluminense caído. E lá à esquerda, na área do Flamengo, um Fijol também sendo atendido pelo departamento médico no choque com o Washington. No lance anterior. Aí você vê o replay da pauta. Agora vai vendo o Romerito se recuperando. O Fijol continua sendo atendido. Enquanto isso, o Zagallo aproveita aqui para dar algumas instruções. Ele quer, pelo menos é o que a gesticulação dele demonstra, que o time saia com maior rapidez da defesa para o ataque. Segundo ele, está um pouco lento. Aí o Fijol que continua caído. O jogo continua paralisado. Verão no pique da Globo. Liquidação anual. O SEBA, primeira e única do ano. Dele a Ederdite, só 12.350. Finalmente vai se erguendo. Isaías ali, o massagista do Flamengo, ajudando o Fijol. E a cobrança de falta é para o Fluminense. A falta foi cometida dura em cima de Romerito. Duílio mandou na entrada da área. Vai subir o Leandro. Vai subir o Washington. Romerito insiste. Quando o Moser gira, o Zé Roberto já paralisava. Já não valia mais nada. O Aldo e o Assis fecharam ali pelo meio. O Assis forçou no corpo. O Zé Roberto marcou. E aí, Bernardo, está sofrendo muito ou acha que está bom o Fluminense? Eu acho que a partida é difícil você prever um vencedor, né? As duas equipes estão tendo alguns momentos de superioridade, mas eu acho que é difícil. Uma decisão é muito difícil você prever quem vai vencer, principalmente se tratando de duas equipes do gabarito de Flamengo e Fluminense. Aí o Fluminense tenta de novo. Vai insistir. Vai com o Assis. Leomiro vai curtir lá pela direita, esperando o toque. Vem muito cumprido. Permitiu a chegada do Andrade, que gira bonito na frente dele. Adalberto. Vamos, chegando a 42. Por enquanto, vai dando empate no Fla-Flu decisivo. Vamos com 0x0. O vencedor leva hoje o título. Em caso de empate, outro jogo na quarta-feira. Bebeto tenta. Toca para Nunes. Entrava o contato com Adilho e Renato. Primeiro levou no corpo e depois tocou para trás, para Paulo Vítor. Tato. Jorginho segurou o Tato. Washington. Faz a jogada bonita, mas Hélder se intromete para cortar. Bebeto tenta o toque de calcanhar. O Hélder ficou no chão pedindo falta. O Zé Roberto que não ouve nada. Renato. Mais boa jogada. 42 e 40. Este é o Vica. Assis. Leomir. Romerito parte para a ponta esquerda. Bebeto corta o lançamento e antes de Tato faz o recuo. Verão no Pique da Globo. Feliz Apartamento Novo, na 210 Norte. Um dormitório, varanda e garagem. Oferta de Natal em gol. Você vê o recuo de Andrade para Pilhol, que sai jogando com o Leandro. Bebeto pelo meio. Faz o corte bonito. Ameaçou sair para a esquerda, saiu para a direita. O Vica fez a falta imediatamente. Pediu desculpas ao garoto Bebeto. Lamento tem aí a chance de uma outra cobrança. Mas esta é de muito longe. Mesmo assim você vê o cuidado do Paulo Vitor. Decisão. Tem que se cuidar. Foi lá na trava esquerda, armou a barreira. Buscou posicionamento lá pelo lado direito. A barreira está muito próxima. E o Roberto vai mandar andar um pouquinho. Aí. Cinco na barreira. Tato, Romerito, Washington, Leomir e René. Dita vai arriscar. Vai bater forte. Pé direito. Encarou. Pegou muito por baixo. Jogou longe do gol do Paulo Vitor. Amanhã logo após Vima o Gordo. Estreia Malibu. Sonho de verão. Minissérie em cinco capítulos. 44 e 40. Vai dando toda a pinta de que as emoções mais fortes, a luta mais intensa pela decisão neste domingo, vai ficar para o segundo tempo. Vamos nos aproximando do final do primeiro. Estamos chegando para estourar agora os 45 minutos. Doírio fica tocando. Tocadores, nessa altura, que era o final do primeiro tempo. Vica. Recuo para Paulo Vitor. 45 e 15. Aí você vê agora. 45 e 26, 27 e 28. E a Roberta no centro do campo. Dando a pinta de que vai terminar. Do Milho. Vem que o jogo ficou paralisado. O Fluminense toca no seu campo de defesa. Zé Roberto Reit olha o cronômetro. Renato. Lançamento para frente. O Melito não achou. Recuo esquisito no Mozart. Filho tem que se virar quando o Washington fechava em cima dele. Mesmo sentado, o Pijol já lançou à frente. Aí você tem o replay. No exato instante em que José Roberto Reit habita determinando o final dos primeiros 45 minutos. 0 a 0, portanto. Nós vamos imediatamente rever os melhores momentos deste primeiro tempo, deste 0 a 0. Depois voltamos aqui. Vai curtir os melhores momentos e depois se prepare para 45 minutos de muita emoção neste Flapu. Verão. No pique da Globo. Começa o jogo do segundo tempo. 45 minutos para se decidir um título. Aí o Flamengo transa a jogada pelo meio. A primeira do segundo tempo. Bola de Helder. É de um apoio de Jorginho. A bola passa. Chega até Bebeto. Aí encarar a marcação de Tato. Outra vez Jorginho. Fica difícil. Andrade aparece mais atrás. Aí já tem o domínio. Jorginho de novo. Andrade a enfiada de bola e o impedimento que estava sendo marcado. O Bebeto estava aprofundado lá pela ponta direita. O Belense vai sair. Pela sua primeira tentativa neste segundo tempo. Começa com Aldo no apoio. Deixa curtinho para Romerito. Sabe mais. Enfiou buscando. René cortou a Adalberto. É uma vantagem em cima do Aldo. Veio por baixo. Leomir deu duro nele. Foi na bola. Domínio de Andrade. Aí está o Tita. Leomir sentiu e saiu de campo. Leomir quando se esticou todo para fazer o corte em cima do Adalberto. Helder. Muito marcado. Fica difícil. Abre para Adalberto. Nunes livre pelo meio. Pé de bola. Ela vem para ele. Subiu a bandeira do senhor Elson. O Pessoas é Roberto Reit paralisa. E aí você vê o Leomir sentindo dando aqui a impressão de ser o tornozelo direito. Exatamente, Valvão. Tornozelo direito. Foi exatamente a perna que ficou presa quando ele se esticou para fazer o corte. Problemas no Fluminense. Por enquanto fica com 10. É, e o supervisor Nilton Gauna e o Raul Carles auxiliado Carlos Alberto já chamou a atenção do Carlos Alberto Pintinho. Romerito descola o lançamento à frente. É muito bom. Assis vai na boa pela esquerda. O Austin corre na área. Vem por baixo. Mozart tira. Tita. Toca bonito de peito. Recebe a devolução de Bebeto. Nunes pela direita lançado em parte atrás dela. Fica bem na marcação. Tito de Bebeto na área. Vem cruzamento. A bola toca. Canovica e escanteio. Leomir vai voltar. Flamengo tem a cobrança do escanteio lá pela ponta direita. Veja como tudo acontece de acordo numa decisão. Nos 45 minutos de definição o time do Flamengo ataca onde está a sua torcida. O Fluminense evidentemente acontecendo alguma coisa. A mesma coisa para o outro lado. Onde a galera tricolor acompanha de perto. Olha a bola na área. Vica subiu para atirar. Vem Andrade. Flamengo tentava de novo com o Jorginho. O corte foi feito. Leandro parte atrás dela. Antes da chegada de Romerito bate para frente. Vica escora de cabeça. Aí o Leomir já está bem pelo meio. Adalberto tirou de René. Tita recebe. Adilho abre. Ele é a marcação do Aldo. Quarte parcial de Aldo. Adilho Adalberto enfiou de novo para a Tita. Mas é muito forte. Aí é só lateral para o Fluminense. Verão no pique da Globo. CDB, RDB e letras de câmbio. Aplique seu dinheiro no Bradesco. No Bradesco seu dinheiro ganha sempre. 3 e 40. O tempo no segundo tempo. O placar zero a zero. Meteu a mão na bola para o Adalberto. Torcida do Fluminense pressiona o Zé Roberto Haidt pedindo o cartão amarelo. Ele meteu a mão no bolso. Vai sair. Cartão amarelo para Adalberto. Eu quero saber do Mário Jorge se ele está na lista dos pendurados. Perfeitamente. Era um deles. portanto em caso de empate Adalberto não joga o outro. No Fluminense o Washington já está com 3 cartões. Olha a bola na área. Fidiolo vai sair. Subiu pressionado pelo Washington não vale mais nada. O Washington subiu e subiu com a mão. Em caso de um novo jogo cá estão fora. Washington pelo Fluminense e Adalberto pelo Flamengo. Olha o replay aí. A entrada do Washington em cima do Fidiolo. Hélder bateu errado. Tato recupera para o Fluminense. Lá vem o Flu. Leandro para fazer o corte. E receber a falta na entrada de Tato. Tem pressa na cobrança deixa com o Andrade. Pelo meio achou bem posicionado o Tita. Pede o apoio de Adalberto. Fica difícil porque Romerito aperta. Helder Leandro Jorginho está livre da direita. Leandro vai arriscando a subida. Vai tocando adiantou demais não deu para ninguém. Renato Fluminense tenta o ataque e o lançamento para o Washington. Com o atraso o bandeira Luiz Carlos Gonçalves marcou. Ele deu porque a defesa do Flamengo levantou o braço. Ele estava distraído mesmo Galvão. E o Andrade era o último homem dava condição. Galera do Fluminense reclamou muito. Flamengo vai tentar de novo. Tita Bonita pinta perna esquerda bate foque Paulo Vitor vai bem nela no centro do gol. Doílio Romerito o Washington partiu pelo meio lançamento é para ele Bonzer vai tomar conta. Fica preso fica difícil jogou nas pernas do Washington a bola saiu é tiro de meta para o Flamengo. O bandeira Luiz Carlos Gonçalves concorna. Flamengo com o Leandro. Nunes Aí o Helder Adalberto dois na marcação primeiro a René ele sai bem vai a linha de fundo tira o cruzamento atira o tenta Duílio tira Leomini Romerito a primeira opção é Assis aberto pela direita Aldo parte pelo meio Romerito prende jogou na frente Moser chegando do Aldo aí achou espaço para fazer o recuo a filhola Verão no pique da Globo está na boca de todos cerveja Brama Shop melhor que nunca tira 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 recebe pela ponta esquerda adílio aparece pelo meio e prefere outra vez o apoio de Adalberto Helder Helder pede pelo centro ele vem a subida de Moser Flamengo vai todo a frente Fluminense vem todo atrás Tita antes dele o toque esperto do Leomir tirando mas o Leomir está sentindo muito a perna direita manca muito bom e saiu a renda 788 milhões 175 mil cruzeiros para um público de 153 mil 522 pagantes olha o Flamengo crescendo na jogada pela direita vem cruzamento muito forte passa por Nunes passa por Tita passa por Adilio e chega para René isto é o novo record nacional de renda René grande jogada tocou para frente olha o Washington vem Adalberto fecha por baixo toca na bola mete para trás o Zé Roberto diz que ele foi só na bola manda seguir René fica caído porque houve o choque anterior quando ele fez o toque para o Washington choque com o Mozer dois jogadores do Fluminense sentindo o René no chão e o Washington manquitolando Flamengo vai à frente trabalho do Tita Leandro atrás continua caído o René olha ele aí e o Zé Roberto Raik paralisa o jogo finalmente para atendimento ao jogador do Fluminense deixa eu contar uma história rápida aqui é incrível que o Fluminense tenha no banco um jogador como o Javier que agora fez sinal para mim dizendo que ele não entrava de jeito nenhum como é que esse jogador pode estar no banco do Fluminense ele fez sinal dizendo que ele não entrava de jeito nenhum que ele estava mal coisas que não acontecem só ao Botafogo não o Fluminense está bem incrível nós temos nove minutos vinte segundos neste segundo tempo portanto é estabelecido um novo recorde nacional de renda o recorde anterior é de seiscentos e trinta e oito milhões é para setecentos e oitenta e oito milhões cento e setenta e cinco mil e foram vendidos todos os cento e cinquenta e três mil ingressos colocados à venda bom e esse também foi o único jogo do campeonato que o público foi superior a cem mil pessoas até então o máximo era noventa e nove mil pessoas no Fla-Flu que decidiu a Taça Guanabara você viu aí o replay da contusão do jogador René do Fluminense que já está refeito né Roberto Ratti vai reiniciar o jogo com bola ao chão Tato esperto bateu para frente Andrade vem atrás dela para fazer o domínio Helder toca errado Nunes vem recuperar também toca errado Washington conserta Leomir aí Assis Tato partiu parte também o lançamento para ele na velocidade Jorginho vem na marcação do mano a mano Leandro vai chegando para a cobertura Tato é esperto faz a pinta dá duro Leandro toma dele aí já liga rapidinho a frente Bebeto aí o Tita partiu a tira a bola é muito comprida vai para Paulo Vitor amanhã logo após Viva o Gordo estreia Malibu sonho de verão minissérie em 5 capítulos René Romerito René se estranhou com o Tita Tita ficou no chão René foi em frente aí Romerito olha o lançamento que é bom Assis mergulhou não achou nada mas por muito pouco ele não achou a cabeçada Fluminense insiste lá pela esquerda José Roberto Raide marca a falta em cima do Tato olha o replay aí lançamento vai ser do Romerito o Assis pula se estica e não acha Tato fica lá embaixo amarrando a chuteira da perna esquerda pé esquerdo o oito ali é o René o Renato tá lá mais próximo ao Tato Vica foi pra área ninguém ficou na marcação especial ao Vica mas Assis o Washington e o Romerito aguardando todo o Flamengo atrás Pirion olhou subiu é dele Flamengo vai se ajeitando ali atrás a torcida do Fluminense começa a empurrar o time e o Fluminense vai no grito da galera a bola de René Assis partiu pela esquerda René tentou o toque na direita Adalberto corta parte na velocidade Nunes parte pelo meio lançamento pra ele do Ilistica aperta e tira aí vai dar Flamengo de novo Helder ajeita com o Moser recebe de volta toca pra Adalberto Adilio ordenou Adalberto que tocasse pro Andrade ele desobedeceu lançou lá na ponta Bebeto fecha tocou na bala o Vica Bobinho o Paulo Vitor vinha saindo fez a defesa Andrade Adilio Esticão achanada Aldo tira de lá Fogo pega fogo aí Helder é Roberto diz que não houve nada vantagem de Romerito falta Neuli tá ficando bom 13 minutos e 15 no grito da galera dance de um lado vendo do outro Adalberto chega na cobertura leva vantagem no lance Milhão tá pedindo Leandro recebe Tita em espaço Romerito aperta Adalberto devolução a Tita marcada a pauta de Romerito o Nunes na entrada cartão amarelo cartão amarelo Romerito chutou a bola longe Romerito número 7 cartão amarelo e aí Raul tá na lista? não esse não não é listável Flamengo lançamento pela direita Jorginho tenta pra Bebeto Renato esticou o braço a bola bateu Zé Roberto paralisou bom agora é o banco do Flamengo e muitos jogadores estão em campo acenam pra torcida e pedem pra que a torcida cante o grito de Mengo e vem bola na área do Fluminense é a história pegou o clima de decisão para o Flamengo vai pra frente e a galera rubro-negra tá lá grita o Fluminense vem a do tricolor dá o troco olha o Paulo Vítor aí 14 minutos e 50 vem a cobrança lá pela direita Leandro está na área também Muzer Leandro tenta o corte é feito Andrade tenta matar a jogada para evitar a saída de contra-ataque chutou a bola em cima do Romerito fechou o tempo na marca dos 15 minutos ficou feia a coisa ali Vicka está revoltado Assis empurra o Muzer você vai acompanhando tudo jogadores vão se acalmando resta a ver o que vai mostrar ali o Zé Roberto bom quem começou tudo foi o Andrade ele fez a pauta do Romerito vamos rever agora repare ele fez a pauta o Romerito tirou o corpo para chutar a bola atingiu o Andrade o Andrade chutou a bola do Romerito Zé Roberto entrou dando peitada empurrando todo mundo para acabar com a briga bom ele chamou os dois capitães o Duílio e o Tita ameaçou mas não mostrou cartão para ninguém enquanto isso você vai curtir no replay ficou no papo do Zé Roberto Fluminense Fluminense se ajeita no seu campo de defesa do Ilho Romero pelo meio vira o jogo Aldo René partiu partiu também o lançamento leva vantagem em cima de Adalberto vem fechando o Pirme e Adalberto a bola bate nele Andrade chega toca curta toca errado Romerito cruza Assis de cabeça o Pirme vai nela para fazer o toque tocar pela linha de fundo começou quando o Andrade esplombou no corte olha o Assis como subiu bonito o Pirme mergulhou para fazer a defesa é a vez da galera tricolor empurrar o time e o time foi todo ficou apenas o do Ilho aí você vê o Pilhol Jorginho junto a trave direita fica na área Assis e o Washington bola fechada toca lá na trave e foi para fora o Benito foi lá cheio de efeito repare aí bate com o lado interno do pé a bola faz a curva bate em cima da trave e sai 17 minutos e 40 Pijol tem o domínio da bola verão no pique da Globo feliz apartamento Lobo na 210 Norte um dormitório varanda e garagem oferta de Natal em Gol a briga intensa pela posse no meio campo Flamengo leva vantagem Bebeto faz o giro Leandro vai curtir os seus tempos de lateral direito dá o apoio por lá toque esperto vem bola na área cruzamento forte Adilho tenta ajeitar Nunes briga por ela do Ilho mais esperto tirou aí Romerito um gigante em campo corre por todo lado faz o lançamento para Washington Moser bem na cobertura antes da chegada de Assis Andrade recebe enviou a jogada para Adilho ele reclamou que o Vica foi nele ali ele reclama com Zé Roberto Zé Roberto que não houve nada domina do lateral direito o Aldo do Fluminense Leomir Romerito sabe muito achou o René Livre pela direita vem cruzamento na área do Flamengo Jorginho e Assis chega também Tato bateu esquisito na bola Jorginho toma de frente o Tato forçou nele e cometeu a pauta Tita recebe Nunes partiu Tita não lançou aí para Bebeto no sufoco muito marcado Adilho chega brigando por ela chega muito devagar o Fluminense vem com mais vontade ela foi espirrada lá na frente aí só o Leandro verão no pique da Globo liquidação para valer é a liquidação anual SEBA azulejo semina só 9.600 Bebeto sai bem da marcação abre pela direita toca para trás não tinha ninguém do Flamengo ele desceu olhando a bola não olhou a área tocou para trás não tinha ninguém do Flamengo Romerito erra o passo se desespera leva as mãos a cabeça pede desculpas o René aplaude a torcida do Fluminense dá a força de um lado do Flamengo não perdoa do outro aí está Leandro a marcação é do Washington Leandro fez a festa em cima dele Bebeto olhou o Jorginho subindo lançou para ele vem cruzamento outra vez é forte outra vez Adilio parque atrás dele Aldo com muita vontade René lançamento errado Assis não chega aí o Moser o Flamengo tenta dominar o trabalho de meio campo Tita vai dar pauta Zé Roberto marca porque o René puxou olha o Moser chegando ali chegou com vontade quem quer cobrar está muito longe mas parece que o Moser vai arriscar e ele bate forte e a barreira já foi pedida você não pode ver lá o fundo o Paulo Vítor está junto a trave direita já saiu agora vai buscar o seu posicionamento lá no lado esquerdo do gol barreira de quatro Moser vai para a cobrança 21 e 35 bateu forte Moser Paulo Vítor no centro do gol para pegar na boa olha o replay a bola vai passar por onde o Helder saiu Paulo Vítor deu dois passos a direita e pegou tranquilo Romerito sempre o homem do lançamento Assis chegou trabalhando na perna esquerda que é boa recua mal Adalberto Aldo insiste Andrade toca para Helder olhou o Tita lançou para ele saiu do Assis tem Adilho jogou em cima do Duílio trombou com ele e o Duílio fica reclamando que o Tita foi com o cotovelo à frente 22 e 20 o Flapu pega o pique da decisão Andrade rolando com o Tita aí você tem o replay do lance que o Duílio reclamou que o Tita deixou o braço à frente aí já está de novo ao vivo Moser para Helder Bebeto tabela com Helder vem chegando batendo para o Paulo Vítor vai nela para fazer a defesa na tabela curta de Helder com Bebeto explodiu na perna esquerda Helder Paulo Vítor vai na tabela ajeitou bateu que bonita defesa de Paulo Vítor mão trocada foi com o braço esquerdo e meteu para escanteio em bola na área do Fluminense o Flamengo tenta pressionar cruzamento todo mundo sobe Adalberto falha aí só o Leandro Andrade foi na fogueira Romerito apertou luta muito tem muito agarro o paraguaio Adalberto fica na marcação dele Romerito vai fugindo vai correndo Adalberto vem por baixo toca na bola e o Bandeira diz que o lateral é do Flamengo torcida no Fluminense não acha nada bom domínio escora foi com a mão Washington Verão no pique da Globo hoje no Fantástico Maria Bethânia lança uma nova música de Caetano Veloso Fantástico hoje oito da noite Adalberto Romerito cortando forçou na cobrança de lateral Bebeto vem curtir uma na esquerda trabalha bem com o Tita encara a marcação saiu do pique é falta nele ia cortando pra direita o Tita tinha espaço pro chute ou pra penetrar fica em última instância meteu a perna esquerda pra cometer a falta Helder fica pedindo a presença do médico o Tita fica no chão olha o replay você vê a pauta e o Flamengo tem uma grande chance aos 25 minutos neste segundo tempo com calma e com cuidado aí está o Paulo Vítor vai organizando a barreira um pouquinho mais pra direita um pouquinho mais está o Duílio que é o homem base Paulo Vítor vai lá pra esquerda Tita se posiciona pra cobrança Poser vai reclamar que a barreira está próxima muita catimba de lado a lado olha o título parte o Tita jogou em cima da barreira Andrade Washington apertou aí Leandro Flamengo se expõe vai todo pra frente Bebeto na vontade tocou pra Helder por elevação tentou no Unis Duílio gira pra tirar Andrade pressão do Flamengo lá pela direita se atrapalha todo Jorginho e o Romerito caiu Romerito está no chão exatamente por isso o Zé Roberto paralisa o jogo e pede a maca os homens da maca pra retirar o jogador do Puminense 26 minutos neste segundo tempo 0 a 0 verão no pique da Globo papéis Bradesco com renda fixa ou variável RDB CDB e letras de câmbio aplicando em papéis Bradesco você ganha sempre olha aí são 19 minutos agora menos 18 minutos e 30 para o final do jogo do Maracanã haja coração pra esse final Flamengo e Fluminense é o FlaFlu decisivo o título carioca sempre é importante mas para o torcedor do Fluminense ou o torcedor do Flamengo um título num FlaFlu tem muito mais sabor aí o Fluminense está jogando com Vica Washington Helder estica a perna Tita também briga René vai subir Assis empurrou Adalberto José Roberto marcou Tita recebe Flamengo vai à frente a torcida do Flamengo grita Andrade Tita de novo Andrade Adalberto está pedindo bola vem Adilho abre mas sempre marcado muito de perto pelo Aldo Aldo não dá espaço para o Adilho agora a bola chega até ele enviou para Helder voltou com Adalberto tenta a finta em cima de René René estica a perna para cortar Andrade curtinha Adalberto vai voltar no Andrade Tita pede no meio Adilho faz a proteção com o corpo levou vantagem em cima do Aldo tocou para Tita vai bater perna esquerda Paulo Vitor de novo ajeitou na perna direita estilingou de esquerdo Tita Paulo Vitor sabe tudo foi buscar olha que chute forte Paulo Vitor foi firme nela na primeira e na segunda vez abraçando definitivamente e vai bater a frente Paulo Vitor parada de Andrade Washington melhor Andrade Nunes tocou bem de cabeça buscando Bebeto Tirou estranho Renato cortou Tapa e Romerito já está lá na esquerda já olhou o Washington já lançou para ele Moser sobe Porto Washington Zé Roberto diz que os dois trombaram Banco do Fluminense se revolta nas reclamações mas Zé Roberto está certo trombaram mesmo Adalberto Titoriento toque curto atrás para Moser Adalberto obedece o capitão Helder aí Leandro 29 16 para o final ou então outro jogo na quarta toque errado de lado lateral Fluminense verão no pique da Globo está na boca de todos cerveja Brama Shop melhor que nunca Leomir pica ameaçou o lançamento a frente fica todo mundo marcado sai jogando curtinho com o Leomir tem René a seu lado René tem Aldo mais aberto pela direita a bola chega ao lateral aí o Duílio sai bem do Tita sai da volta risca carrega o Fluminense a frente abertura para René Assis se mete na área Aldo parte pela direita a bola é boa tem cruzamento olha o toque gol Assis número 10 Assis número 10 para o Fluminense rompendo a casa dos 30 minutos do segundo tempo bala na área subiu Assis o artilheiro meteu a cabeça nela não deu para Fijol Fluminense a 15 minutos do título olha o replay do lance aí enfiada para Aldo cruzamento na mão Assis sobe sozinho escolhe o campo estufa a rede e sai com o abraço 1 a 0 Fluminense aí pega fogo o Maracanã Fluminense tem 15 minutos para segurar o Flamengo tem 15 minutos para correr atrás do prejuízo faz a festa galera tricolor do Maracanã grita mais um mais um mais um enlouquecido torcedor do Fluminense e lá vem o clube o Washington arrisca de longe porque Filhão estava adiantado e esse foi o sétimo gol de Assis no campeonato Flamengo corre atrás do prejuízo passa a ter pressa o último toque foi do Adalberto e a Roberto diz que apenas lateral o lado direito do Maracanã está enlouquecido as bandeiras tremulam são agitadas o tricolor faz a festa o lado esquerdo fica calado Flamengo vai tentar aí o Tita rolou para Helder pede a pauta o juiz marca a entrada de Tata em cima do Helder 32 minutos Maracanã segundo tempo 1 a 0 Fluminense gol de Assis aí pega pouco Esclaturu no final Aluvitor preocupado Mozer ajeita para a cobrança Fluminense volta todo para a sua área Leandro está mais atrás de posição de quem quer cobrar Mozer próxima bola Mozer pede e parte o jogo longe do gol de Paulo Vitor cada minuto é importante a esta altura vamos marcando minuto a minuto a decisão do Flamengo e do Flamengo do banco do Flamengo sai a ordem para o time inteiro marcar por pressão no banco do Fluminense pede o grito de guerra da torcida aí o Fluminense para a cobrança do tiro de meta Flamengo aperta na marcação Adalberto Escora atire o parte atrás leva vantagem no primeiro lance faz o trabalho olhou Tita partindo pelo meio lançou para ele Helder está logo à direita Tita enviou por cobertura vem cruzamento Helder jogou para trás subiu para tirar rica ainda o Flamengo Jorginho toca outra vez com Helder dentro do espaço para o cruzamento da edifício outra vez o lateral olha a bola na área de novo saiu o Paulo Vitor saiu errado não achou nada aí René o Flamengo aperta na marcação José Roberto está marcando a falta em cima de René enquanto isso o Paulo Vitor cai sentindo lá dentro da área do Fluminense as melhores opções do mercado imobiliário de Brasília estão na Buriti 2257075 olha a galera do Fluminense cantando a benção João de Deus como que dando graças ao gol de Assis e ao título que se aproxima as bandeiras se agitam do lado tricolor aí está a festa da torcida do Fluminense 34 e 40 como teve um minuto de paralisação para a recuperação de Paulo Vitor isso quer dizer que o José Roberto vai dar desconto no final Fluminense vai para a cobrança bola lançada lá à frente na direção de Washington de Andres Cora aí o Helder Flamengo tem que ter muita pressa 35 minutos 10 para o final para os descontos Fluminense vence 1 a 0 gol de Assis o Fluminense quer o bicampeonato quer segurar o Flamengo quer o empate Adalberto Adalberto subiu muito subiu muito o Bica para tirar Helder bota para frente próprio Bica e por baixo tocando para a linha de lado minuto a minuto o tempo que falta 36 jogados 9 para o final cruzamento de apoio no time do Flamengo Adalberto se atrapalha o Washington briga Adalberto dá sorte sai de 2 faz a fita no terceiro a tiro domina repara a subida de Moser primeiro Tita Moser partiu bola dele vem cruzamento Paulo Vitor subiu de qualquer maneira o Bica meteu a cabeça jogou para fora e salvou a bola não ia chegando no Paulo Vitor que saia em branco Bica de coche todo meteu a cabeça cedeu um escanteio outra vez bala na área Nunes subiu escorou apenas aí vem Moser vai bater pé direito pegou mal jogou longe do gol de Paulo Vitor 37 minutos 8 para o final Fluminense 1 a 0 e o Zagallo pedindo a marcação por pressão e o abafa verão no pique da Globo liquidação anual SEBA primeira e única do ano telha Eterdit só 12.350 o Fluminense evidentemente não tem pressa para a cobrança do tiro de meta nessa altura festa de uma torcida só do Flamengo fica toda ela no estádio ainda cheia de esperança a do Fluminense canta canta alegria da vitória parcial 1 a 0 Fluminense lá vem o Flamengo de novo bola de Adilho de Adilho para Andrade arrisca a subida lá vai ele fazendo o pila ainda Andrade Tita chega para bater de qualquer maneira Renato mete o pico tira da área anote o tempo que chegamos a 38 minutos Bozer briga por ela outra vez um corte o Washington ajudando a defesa todo o Fluminense atrás Adalberto quis dar de malandro é só lateral Bozer devolve vem cruzamento da área tenta pinta Adalberto falta nele falta de Romerito Adalberto se estranha com ele ele enfiou os dois dedos nos olhos do Romerito vamos ver a atitude do Zé Roberto que o Adalberto já recebeu o cartão amarelo Zé Roberto vai lá pede a bola foi para a cobrança olha o replay aí o Adalberto empurrando o rosto do Romerito você vê a área do Fluminense o Zé Roberto chamou Romerito e Adalberto ficou só no papo 39,6 para o final vem bola na área do Fluminense Assis e o Washington os dois ajudando muito Assis foi quem tirou Helder Fluminense aperta na pressão quer tomar para tentar o contra-ataque Helder se vira bem no lance toca para frente fica de qualquer maneira gira olha o contra-ataque tricolor aí o Washington quatro do Fluminense contra três do Flamengo Romerito parte tocou a frente fez a finta faltou força agora para o Romerito ele fica sentindo Flamengo sai sai jogando com o Tita saiu da pauta da entrada do Leomir aí no Tita a tabela muito aprofundada é falta em cima de Bebeto é um jogo de arrebentar o Flamengo Flamengo em decisão é sempre uma enorme emoção do Maracanã lotado aí você tem a repetição do Mance da falta em cima do Bebeto ele não conseguiu nem fazer a devolução para o Tita Paulo Vitor está ali preocupado cobrança de longe mesmo assim ele vai tomar todo cuidado Zagallo pede um que cai aqui na ponte esquerda é o Adalberto aqui eu vejo o Zagallo com a camisa do Flamengo número 13 o número da superdição do Zagallo as costas está desesperado no banco Bozera e Tita para a cobrança os dois conversaram vai partir Tita pé direito bate firme por baixo a esquerda do gol de Paulo Vitor aí a repetição da cobrança bola veio rasteira por baixo passou muito perto deu pra ver o Paulo Vitor assustado correndo atrás dela o Luminense vai sair jogando bola não sai da área tem que ser repetida 41 Perão no pique da Globo daqui a pouco uma aula de primeiros socorros com Didi Mocó os Trapalhões daqui a pouco aí o Flamengo joga com o Adalberto bola rolada pela direita é curta Tato chega pra fazer o corte trombou com o Jorginho a bola vai devagarinho devagarinho saindo o Flamengo lateral é do Flamengo anote aí porque nós vamos chegando a 42 minutos neste segundo tempo Fluminense 1 a 0 Fluminense está a 3 minutos do bicampeonato o Flamengo luta muito Flamengo ainda acredita e vai à frente a galera com o Brumegra fica em pé atrás do gol do Paulo Vitor Helder prende a bola o torcedor se espera e reclama Adalberto arriscou de muito longe bateu Paulo Vitor vai outra vez pra fazer a defesa que grande figura do jogo Paulo Vitor goleiro do Fluminense olha o replay um lance esquisito que a bola saiu prensada no chute do Adalberto ele foi lá com firmeza pra fazer a defesa 42 e 40 a torcida do Fluminense ainda meio assustada agora começa de vez a gritar acho que quando o Flamengo vai pro ataque o torcedor ainda se cala Flamengo transa tem 2 minutos o Flamengo se quer alguma coisa fora os descontos do José Roberto Raide Washington andadouro por baixo tira de Adalberto aí a bola demora pra voltar 43 e 30 segundo tempo 1 a 0 atira o clube atira o tento toque Andrade gira Tuílio chega tira da área aí ninguém do Fluminense Fluminense só quer marcar ali atrás quer segurar quer garantir quer o bicampeonato Leandro toca pelo meio Andrade alta em cima dele finalmente a torcida do Fluminense uma coragem pra gritar o tá chegando a hora a partir de agora também o telespectador da Rede Globo no Rio de Janeiro acompanha esse minuto final Fluminense 1 a 0 Flamengo na briga Fluminense quer o bicampeonato Flamengo tenta ainda briga chega Nunes briga por ela sobra do Assis que foi pra frente na direção do Washington anote o tempo 44 e 20 segundo tempo 1 a 0 Fluminense gol de Assis vamos nos aproximando do 45 finalmente explode de vez a galera tricolor no banco de reservas do Fluminense os braços estão agitados pedindo o final do jogo e só falta um aqui embaixo Carlos Alberto Torres que não desceu até agora Tita faz o domínio pelo Flamengo vamos nos aproximando dos 45 Aldo faz o corte é um final emocionante do Platu que mais uma vez decide o título maior do futebol carioca René bate pra frente a galera tricolor diz que está chegando a hora 1 a 0 Fluminense gol de Assis o Fluminense segundos do título de bicampeão estamos também ao vivo na Rede Globo no Rio de Janeiro torcedor carioca para acompanhar o final do jogo aí Nunes Flamengo luta vem bola na área olha o cruzamento tirou do Willio Nunes insiste dentro da jogada recebe a falta o Zé Roberto diz que a falta foi do Nunes quando protegeu com o braço à frente partimos dos 45 vamos chegando a 46 o Fluminense é bicampeão carioca de futebol o Supervisor do Togauna falando da Rede Globo é mais um ano que a gente patrulha em tema dele cadê o Carlos aberto o Togauna vai entender e o Togauna Supervisor do Fluminense e bicampeão da Rio de Janeiro o Fluminense é bicampeão a vitória no gol de Assis no gol de cabeça e o Branco chorando aqui a Rede Globo aí você tem oportunidade de rever o gol contra o Zagreb do Nialdo Assis subiu de cabeça escolheu o grande estuprou a Rede partiu pro Abraão o Fluminense e 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 o Fluminense Obrigado.